A discordância do governo com os números do desmatamento resultou na troca de comando no INPE. O coronel da reserva da aeronáutica, Darkton Policarpo Damião, assumiu essa semana no lugar de Ricardo Galvão. Mas a polêmica da semana passada continua. Bolsonaro voltou a questionar os números fornecidos pelo INPE. Não posso admitir irresponsabilidade na divulgação de certos números por parte de funcionários. O que ele tem que saber, e no meio científico, a dignidade da divulgação de dados é essencial. O avanço do desmatamento na Amazônia não para. Um aumento de 278% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Bolsonaro avisou que Policarpo Damião terá que antecipar para ele os dados do desmatamento. Se for alarmante, não, até para eu me preparar para responder para vocês. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que as notícias são sensacionalistas. Não está correto taxar esses percentuais como verdades absolutas. Um relatório das Nações Unidas sobre mudanças climáticas fez um alerta. 8% das terras produtivas do Brasil já sofrem degradação relacionada ao aquecimento global. O relatório do clima da ONU, que foi divulgado esta semana, traz diversas conclusões sobre as mudanças climáticas. Não é isso, Sônia? É isso, Maju. Mais de 100 cientistas, inclusive do Brasil, constataram que, enquanto a temperatura média do planeta subiu um grau nos últimos 150 anos, nos continentes, que é onde a gente vive, essa temperatura já subiu um grau e meio. E temperatura leva muita gente a confundir tempo com clima. Previsão do tempo é coisa que eu conheço bem. O tempo analisa se vai chover, fazer sol, num curto período. Por exemplo, amanhece sol, chove à tarde e abre de novo à noite. Já o clima? Já o clima é uma outra história. A análise do clima leva em consideração um período bem mais longo. Anos, séculos, incluindo o passado. Assim é possível fazer comparações, verificar a intensidade das chuvas, o derretimento de geleiras e por aí vai. E está tudo muito interligado. O gelo dos Andes, por exemplo, tem relação direta com rios brasileiros, certo? Exatamente. Eu e o repórter cinematográfico Paulo Zero fomos até a Bolívia para mostrar como as mudanças climáticas estão reduzindo o gelo nas partes mais altas dos Andes. E como isso pode afetar as nossas vidas. Ocupamos todos os cantos do planeta. Já somos quase 8 bilhões de pessoas. Desde que começamos a queimar combustíveis fósseis como carvão e petróleo, estamos estragando nossa atmosfera numa velocidade assustadora. A conta está chegando. Os continentes estão em média um grau e meio mais quentes. E isso mexe com o clima. Tempestades, inundações, fogo, secas, aceleram a perda do solo, que é até 100 vezes mais rápida do que a capacidade da Terra de se regenerar. Lugares onde vivem meio bilhão de pessoas estão virando deserto. A falta de alimentos pode atingir vários continentes ao mesmo tempo. Como sempre, os países pobres vão sofrer mais. Reduzir o consumo de carnes, principalmente a de ruminantes, como o boi, pode ajudar a diminuir emissões de gases de efeito estufa e liberar área para o plantio de outros alimentos. Hoje, a maior parte das calorias consumidas no mundo vem de apenas quatro culturas. Milho, trigo, arroz e batata. As mudanças climáticas, principalmente o aumento do nível de CO2 na atmosfera, ela leva a uma queda de concentração de alguns nutrientes. O Brasil tem tradição de pesquisa agropecuária para ajudar a desenvolver cultivos que produzam mais em menos terra. Em algumas áreas, os estragos são mais sentidos. Altiplano Boliviano, a parte dos Andes que fica na região equatorial. Aqui, só a altitude garantia a manutenção do gelo perene. Mas ele está sumindo, numa rapidez assustadora. Acontece que enquanto o planeta inteiro está ficando mais quente, o aquecimento aqui nos Andes tropicais é muito mais rápido, a tal ponto de os cientistas do painel do clima da ONU fazerem uma previsão dramática de que todo o gelo dos Andes tropicais vai ter desaparecido até a metade deste século. Estamos a 4.800 metros de altitude. A temperatura em pleno inverno está bem acima do zero e o gelo derrete, formando cursinhos de água, riachos, cachoeiras. Um processo que já acontecia naturalmente, saiu de controle. E isso tem relação direta com o aquecimento global e tem relação direta com os gases de efeito estufa, especialmente as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, o CO2. Está ok, a bateria está ok, os dados estão sendo coletados. Cientistas brasileiros acompanham esse processo com sensores espalhados pelos Andes. É o clima do solo que nós estamos monitorando. Essas áreas de alta montanha, elas são chave no entendimento desses ecossistemas. Eles registram durante todo o ano a temperatura e a umidade em várias profundidades. E comprovam que o permafrost, o solo congelado, que também servia como depósito de água, já não existe mais. A gente vê como isso está se dando de uma forma generalizada nos Andes centrais, tropicais, que é uma área diretamente afetada por essas variações climáticas, são extremamente frágeis. É um colapso do sistema. Totalmente. Sem volta. Quase todo esse branco que vocês estão vendo aí na montanha é neve que caiu nos últimos dias e que logo vai derreter. Geleira, gelo permanente, acumulado ao longo de milhares de anos, só tem mesmo acima de 5.200 metros e já está desaparecendo também. A montanha Huayna Potosi tem seu pico a mais de 6 mil metros de altitude. E o que acontece aqui nos afeta diretamente. Essa represa de degelo a 5 mil metros está no divisor de águas. Por um lado, corre para o altiplano boliviano e chega até El Alto e La Paz, uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes. Para o outro lado da represa, a água corre em direção à Amazônia. Todo o altiplano está ficando sem água. Lagos imensos, como o Popó, já secaram. A produção de alimentos nessa parte dos Andes já está comprometida. O que a gente sabe das altas montanhas dos Andes, nas cabeceiras do Amazonas, é que tem aí 75 milhões de pessoas que não vão ter água. Para onde elas vão, essas populações bolivianas, peruanas, equatorianas, vai ser um problema geopolítico para o futuro. A imigração em massa de refugiados do clima é uma das previsões do relatório divulgado esta semana. O caminho mais curto para encontrar água é o que fazemos agora, descer para leste, na direção do Brasil. A descida é tão brutal que em apenas 25 quilômetros nós saímos de quase 5 mil metros de altitude e chegamos a 2.800 metros. Só 25 quilômetros que separam as montanhas dos Andes do começo da floresta amazônica. Nesse vale passa o rio Zongo, formado pelo degelo do Huayna Potosi. O Zongo encontra o rio Beni, que por sua vez deságua no Madre de Dios, afluente do rio Madeira. É preciso entender claramente quem está no Brasil que aqui, na verdade, começa toda a bacia amazônica. Isso aqui é parte da gente. É um casamento perfeito dessas águas já nascentes com aquelas que correm no nosso rio em frente a Manaus. Então a gente tem que pensar nisso desde já. O degelo é pouco do volume de água dos nossos rios que dependem diretamente da umidade da própria floresta, que cai em forma de chuva. Às vezes, essa umidade chega aqui no Alto dos Andes, mas não consegue quebrar a barreira de ar seco e volta para a Amazônia, um sistema que o desmatamento porta em risco. O Brasil tem que resolver a questão do controle do desmatamento. A floresta amazônica produz muito do vapor d'água que é utilizado para aumentar a produtividade agrícola brasileira. E isto deve ser preservado sem sombra de dúvida nenhuma. Para garantir que vai ter comida para todos no futuro, é preciso cortar drasticamente o uso de petróleo e carvão, preservar as florestas e retirar os gases de efeito estufa que já emitimos. A maneira mais fácil e comprovada de fazer isso é plantando árvores. Quando está crescendo, a árvore faz fotossíntese. Ela retira da atmosfera o gás carbônico, que é composto de oxigênio e carbono. E ela usa esse carbono para fazer os troncos, os galhos, enfim. O carbono fica estocado na árvore. Os cientistas calculam que plantando um trilhão de árvores em toda a Terra dá para retirar até dois terços de todos os gases emitidos pela ação humana que estão esquentando o planeta. O Brasil também tem vantagem nesse ponto. Enquanto nas florestas de clima frio uma árvore leva até um século para crescer, os trópicos ficam maduras em 40 anos. Ainda é possível evitar o pior. mas tem que ser já alertam os cientistas porque a janela de oportunidade está se fechando. e aí a